Música Ainda bem tocando por ali o Corinthians Agora um lançamento para o Willian, saiu Nathan, saiu muito mole, olha o gol, mas a bola foi pela linha de fundo Tranquilamente o Corinthians, quando agora uma esticada de bola Olha lá, levou o sombreiro e o golaço Gol Kelvin para o Corinthians E vem para o contra-ataque a equipe do Corinthians A batida foi atrás e o gol 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 Do Corinthians Agora sim, vem para a cobrança e bateu direto o Jonathan Olha o chute Olha que deixada de calcanhar Boa jogada, vai bater para o gol O Nathan Ainda o São Vicente, partindo com o Cris Brincando o Corinthians, olha só que passada Vem batida Que vence por 2 a 0, olha a brincadeira, bateu cabeça Agora sim, vem no contra-ataque, pode sair o primeiro gol do São Vicente, bateu no posse Ele vai experimentar dali, ele bateu, deu sorte, ela sobrou E aí Pra evitar E aí Volc Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto